Olha, e há 150 anos desembarcava em solo brasileiro o navio a vapor La Sofia. Eram os primeiros italianos que buscavam oportunidades por aqui. Desde então, a história dos países está diretamente ligada. Em Ribeirão Preto, essa data vai ser comemorada. Agora, Gustavo Batista conta como. Entre as atividades para comemorar os 150 anos da migração italiana estão uma exposição, palestra e também outras atividades. Sobre esse assunto, vou conversar a partir agora com a Fernanda. Fernanda, tudo começa logo mais às 7 horas da noite. Exatamente. Vai ser a abertura da nossa exposição à Força Italiana. A Força Italiana foi elaborada a partir de um livro que chama Força Italiana e Histórias de Família, que é da Daniela Penha. Então, essa exposição vai contar um pouquinho da história de 14 famílias de imigrantes italianos que vieram aqui para o Ribeirão Preto. São vários tótens esparramados aqui pela casa. Contando a história de cada uma dessas famílias. Sim, sim. São vários tótens ocupando os diversos espaços aqui da casa. Nós temos mais de 15 cômodos aqui na casa. Então, a gente vai estar tendo essa mediação, fazendo esse contraponto, falando um pouquinho da imigração italiana e como que essas famílias influenciaram aqui em Ribeirão Preto. E são famílias variadas aí. Sim, famílias variadas. Desde famílias de artistas, até famílias que vão trabalhar com a parte da culinária, famílias que vão trabalhar também com a parte de construção. Então, ladrilhos, serralheria. E além dessa exposição que começa hoje e vai continuar nas próximas semanas, tem outras atividades que vocês vão desenvolver até o próximo final de semana. Sim, exato. Em comemoração aos 150 anos, nós desenvolvemos algumas atividades do dia 21 até o dia 24. Então, no dia 22, nós temos uma palestra que fala sobre cidadania italiana, com dois advogados, o Renato Verses e a Isabela Paterline, do Verses e Paterline Advogados, para dar essa orientação para quem quer tirar a cidadania, quer conhecer um pouquinho mais também da história, que eu acho que é muito importante. Além da cidadania, a gente conheceu um pouco da nossa história. Então, eles vão ter essa conversa aqui com o pessoal. No domingo, no sábado, aliás. Isso, no sábado, nós vamos ter uma oficina de culinária com o chefe Gabriel do Pasti 7, que ele irá nos ensinar a fazer uma pizza e uma focaccia também. Para participar, no caso da palestra e também da atividade no sábado, tem que entrar em contato. Sim, nós pedimos para entrar em contato via WhatsApp ou pelo telefone aqui do museu também, para a gente poder realizar a inscrição. Vamos falar um pouco da importância dessas atividades que marcam os 150 anos da migração. É importante relembrar as raízes, no caso aqui de Ribeirão Preto, raízes muito ligadas à colônia italiana. Sim, sim. A gente tem que lembrar que os imigrantes italianos vieram para cá para substituir a mão de obra escrava. Então, a gente vai ter toda essa parte do trabalho. Então, essa parte da construção da cidade também foram pelas mãos italianas. Não só pelas mãos italianas, como de outras ascendências também. Mas é importante focar, porque a maioria dos italianos, nessa época, vieram para Ribeirão Preto por conta do café. Então, é essa parte da gente conhecer a mesma história. Muito obrigado. Eu conversei com o Fernanda, uma das responsáveis aqui da Casa da Memória Italiana, trazendo informações sobre as comemorações em relação aos 150 anos da migração italiana aqui na região de Ribeirão Preto. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Gustavo Itainé. Parabéns à colônia italiana. Para quem é italiano, para quem é descendente de italiano, tenho certeza que você conhece alguém que é descendente ou tem algum amigo que tem raízes familiares lá na querida Itália. Oh, terra boa, viu? E, claro, esse relacionamento, essa amizade Brasil-Itália, que é muito importante e, claro, fortalecida há 150 anos. É o maior país com o número de italianos fora da Itália. É o Brasil. Você imagina só, muitos italianos e descendentes de italianos escolheram o Brasil para formar família e para seguir essa história. Muito bom, né, gente?